O que é isso? Vai ter Gugani! Vai ter Gugani! Vai ter Gugani! Onde está o Nenastá? Opa, dobra! Vai ter Gugani! Vai ter Gugani! Vai ter Gugani! Vai ter Gugani! Ode Tete Vrana! Taro! Ode Tonče Mandušića! Ode Tato! Ode Tato! Ode! Ode Tato! Zasvaganje do 850 kilograva! 10.000 euro! Ode Tato! Ode Tato! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 o Foi foi é é Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Todos os ajudantes podem. O que é o que é? O que é isso? 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 O que é isso?